É o amanhecer na roça Olha aí, ó Dormimos aqui fora, pessoal Olha aí, ó Como é bonito aí, ó Vando dormiu ali, ó Valdemir já tá ali, ó Ó, no preparo ali das ferramentas Hoje é dia de matança aqui, de criação É matar um carneiro ali E a gente tá por aqui Dormimos aqui fora o friozinho, pessoal Aqui é um ar-condicionado natural Tem que tá todo embrulhado aqui, ó E aí tá o céu Olha que bonito aí, ó Fala, pessoal Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Estamos aqui, pessoal Aconhecendo aqui Aqui na roça Vamos pra rotina aqui, né Um dia na roça aqui Tamo ali matando Um... Uma criação, né? Um carneiro E aqui tá mega aqui no espelho, ó Ó Meg dando trabalho Já quieta, Meg Tá mostrando pra vocês aqui, ó Um dia na roça como é Cancão, ó Aqui é Maciel E Valdemiro É ali o cancão Boa Minha pele zona era mais grossa que ele Dá para fazer um casaco Beleza Dá Tem que lavar É ali o cancão Acendeu o fogo aqui O Maciel Rapaz, ali não tem melhor não Churrasqueiro ali Igual ele É ali da Irmão Jário Então vamos acender O fogo agora Para queimar aqui Uma banda do carneiro É bom no fogo, menino É isso aí Sou bom só de fazer o fogo Agora de assar É aquele menino ali Maciel Pira a mão do fogo Fica recolhendo ali A fumaça ali Vai adoecer Essa fumaça na boca Pegando aqui Para a gente Começar E é isso aí pessoal Já começamos aqui Começamos aqui já Com carne assada Carneirinha aqui Topo de linha A pimentada é mais cara Do que eu pensando Que era pimentada Só isso O cara me deram o golpe Eu comprei eles Não, tem uma de 23 Tem uma de 26 Eu digo não O cara é da melhor que tem Carneiro Não vai experimentar Nadinho Assador profissional É outra coisa Viu Maciel Eu recomendo Costela Seu robinho Não está brincando Não Está batendo Nem no carrinho Ele só sabe Onde tem a função Não Deixa eu virar aqui É mais quentinha Assim Vou pegar logo aqui O primeiro pedaço Vou não comer Larinha Olha Lara Para cá Dá chão Lara Não é Lara É Pietra Larabiu Larabiu Não é Vem um sarapate aqui Larabiu Larabiu Farofinha Larabiu E um franguinho Para completar Bora Larabiu Aqui Jair Tem o lugar É que viu E Larabiu Bora Jairão Não Vamos começar aqui Lara Viu Lara não Ela está filmando Aí Lara não Chega para perto Aqui Erick Viu Não Erick Viu Não Manda Viu Ah meu Deus do céu Aí o tamanho do prato Seguir Dizeram o tamanho do bucho Ah boca suja Pelo amor Ele está mostrando Boca suja Ai 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 Estamos terminando Aqui o O almoço O que foi Lara? Jairão está ali Ali está com hora Menino está comendo ali Devagarzinho Cuidado do caju na cabeça Embaixo de cajueira aqui Onde caju Marcial parou ali Logo cedo Parou não Começou de novo Mastigando E ali é seu Valdo Agora ali Menino Olha o prato O prato é diferenciado Viu Era o que pai? Era mosca? É isso aí pessoal Era mosca Esse foi o nosso passeio aqui Na Sepisa Pero nascer Até amanhã